Não quero a negra, desluta, desluta, não quero a outra, o porto do porto, eu quero o mapa das nuvens, das nuvens, e o barco bem vagaroso, e o marco, e o barco bem vagaroso. E o barco bem vagaroso, e o barco bem vagaroso, e o barco bem vagaroso. E o barco bem vagaroso, e o barco bem vagaroso, e o barco bem vagaroso. E o barco bem vagaroso, e o barco bem vagaroso, e o barco bem vagaroso. Onde é que te trago? Não quero a negra que estuda, desmuda Não quero a outra, o corpo do corpo Eu quero o mapa das nuvens, das nuvens De um barco bem vagar, o suje um barco E o barco bem vagar, o suje um barco E o barco bem vagar, o sujeito